Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Desde que eu peguei no pacote do submundo Fora isso, temos 3 itens épicos O elmo de orfeu A espada de madeira E a maçã bruta Se você tiver, né, oricalcos pra elas e se interessar Tá aí Você tem 6 dias pra resgatar Ao lado, né, da tenda do Sargon Temos aí o quadro de mensagens E é sempre aqui que eu costumo pegar As missões semanais, né Olha só Já temos lá A recompensa por uma mercenária Assim que você aceita, né, o contrato Lá na guia de mercenários A Abia já vai estar disponível Pra mim, ela veio como uma mercenária de nível 47 Sempre a ovelha, nunca o lobo Esse lema foi gravado na mente infantil de Abia Por seu pai militar Durante toda a sua vida Ela ficou em segundo lugar no coração de seu pai Que preferia, né, aí a irmã dela Quando ele foi morto em combate As meninas ficaram órfãs Abia pôs o pé na estrada Ela nunca mais seria ofuscada pela irmã E deteria todos que tentassem impedir sua vitória Bom, essa é a garota Que na verdade parece mais macho que eu, mano Olha o tamanho do bicho Cê é doido Bom Vencendo ela, vamos ganhar aí O machado de lobo solitário É a arma épica que ela vai dropar 14% de dano de caçador 15% de adrenalina por acerto E 15% de dano com armas de lâminas pesadas Então, marcar pra acompanhar E vamos caçar E tá aí, cara Encontramos com ela Eita, pega Volta aqui, câmera Olha só Maluco Olha o tamanho da criança, velho Bota medo? Não, não bota, não Vamos lá e vamos ver qual é que é O dessa mulher aí, mano E aí? Cara, ela não briga Se a gente não puxar, né O quebra-pau Então vamos lá Ah, ela joga bomba, cara Caraca E tira um dano violento também No meu caso, né Um conselho Sempre que for enfrentar esses tipos de inimigos, cara É... Se equipa, né Com a habilidade de recuperação de vida Se não, meu irmão Você pode se danar Bombinha Outra bombinha Beleza Esquiva perfeita Ó, tá bem... Ai, caramba Caramba Tá bem de boa, né, galera Tipo Os mercenários até então Ela é a segunda, né Não tem dado aí Um grande desafio Eu acho que seria legal Se eles colocassem Mercenários De uns Quatro Cinco níveis Acima de você Pra dar um quebra-pau Mais ou menos Tá ligado? Um desespero Caramba Um lobo Oxi O lobo Tá atacando ela, velho Já era o lobo Caraca Putz, mano Ela foi, né Bater no lobo Eu cheguei perto Pegou em mim ainda Mas já era, galera Olha só Facinho demais, cara Facinho demais Só executar E pegar aí A arma épica Que a ábia Vai dropar, mano Machado de lobo Solitário Bom, galera É isso aí Bem simples Bem rapidinho Não tem segredo nenhum Vai lá E pelo menos Se a arma não te interessa Pelo menos Pra ganhar um XP A mais Beleza? Galera Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo evento Da semana que vem Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL